Você treinou o micro... Como que é? O micro-crocop. Jesus. Esse aí bate pouco, né? Dos nós tá louco. Fiquei dois anos na Croácia lá e foi de 2004 a 2006 na Croácia. Fiquei quando eu morava na Europa, né? Eu morei 12 anos na Espanha. Nesses 12 anos eu morei 2 na Croácia. Então também é outro lugar que eu não imaginava em morar na vida. A Croácia, mas é um lugar lindo demais, é muito legal a Croácia, mas chegar lá sozinho, tinha que acordar às 5h30 da manhã pra treinar com o Mirko. Tu não tem noção, mas eu fui contratado... Cara, que louco! Eu fui contratado pra mostrar o jiu-jitsu pra ele. Porque ele ia lutar contra o irmão do Fedor, né? O Alexander Milianenko, alguma coisa assim, né? O irmão do Fedor. E ele me contratou pra poder mostrar o jiu-jitsu pro Mirko. Não era porque ele é muito especialista em pé. O Mirko é Deus do Livro, chuta muito bem. Campeão do K1 também. K2 ele chuta K2? Não, tá louco. Impressionante, velho. E aí me contrataram, era pra ter ficado 3 meses e eu fiquei 2 anos. Porque ele não queria que eu fosse embora. Não, vou trocar. Tinha um salário, óbvio, tinha um salário. Pagavam bem, né? Pagavam bem. Daí tinha aquela coisa do salário. Eu falei assim, pô, tu não tinha minha esposa naquela época também. Não tinha filha, nada. Tava sozinho. Eu falei, ah, vou ficar por aqui. Então eu fiquei... Acabei de ficar 2 anos. E eu me lembro que ele nunca me mostrou nada. Eu sempre mostravava o jiu-jitsu pra ele. E fazia uns parres com ele também. Mas ele não me mostrou nada, assim. De, ah, faz assim, faz assim. Verdum, quando eu parar de lutar, eu vou te ajudar a treinar. Parou ontem. Parou, né? Ele falava isso pra mim. Eu vou te ajudar a treinar. Mas quando eu parar de lutar. Quando eu parar, eu te ajudo. Mas nunca parou. Parou faz pouco tempo. Faz pouco tempo que ele parou de lutar. Caralho, ele nunca trocou com você então? Ele falou, ó, vou te ensinar um negócio aqui. Não, não, não. Eu ensinava o jiu-jitsu, mas o treino era pra ele. Não era pra mim. Eu cheguei a lutar no Pride porque quando eu tive a... Quando eu tive a proposta de ir pra Croácia, tinha o contrato do Pride também. Entendeu? Ó, eu treino o Mirko, mas eu vou te botar no Pride. O manager, ele falou, era um japonês. Eu te boto no Pride. Eu falei, puta, meu sonho, né? Pride naquela época, nem lutava UFC nada. Pride, Japão, então tá louco. Daí eu fechei um contrato com o Pride durante três anos. Daí eu fiquei... Cada vez que ele lutava, eu lutava junto no mesmo evento. Entendeu? Mas foi uma... Foi uma experiência muito boa. Mesmo que ele não tenha me ensinado nada, que não era o propósito, né? Que era eu pra ajudar ele. Foi muito boa a experiência. Mas você tomou as porradinhas? Muito, tá louco, tá louco. Uma vez ele me deu um... Era um spar que ele falou assim, amanhã não vou fazer spar, era sábado. Amanhã tá tudo certo, tão liberado. Era eu e o Igor, né? Que era o cupincha dele. E o Igor sempre treinando, ajudando ele. E ele pegou e falou, não, amanhã não vou treinar. Daí a gente foi pra festa. Aí o Igor, vamos dar uma banda, né? Festa, vamos pra aquela coisa. Festa. Chegamos, acho que é quatro da manhã. Nem sei o horário, mas na madrugada. E ele me liga, de manhã cedo, eu quero treinar sim. Ah, né? Nossa. Mais dois lá, era uma vez só cada um, né? No spar. Spar é quando tu larga na mão, né? Sparizinho pegando, era o Igor primeiro, depois eu. Quando eu entrei, eu consegui botar ele pra baixo. Que era muito difícil. Consegui botar ele pra baixo. Botei ele pra baixo, montei, tava com tanta raiva dele, com sono. E comecei a bater no rosto dele. Pim, 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 pim. Mas valendo mesmo, sim. Claro, claro, com luva grande, né? Com luva de boxe, né? Bom, bom, levantamos os dois de novo. Acabou o tempo, saí do... Quando eu fui, saí do octavo, do ringue. Ele me chamou, não, 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 Verdun. Vamos tudo de novo. Aí já senti o cutuco, né, dos nossos aí. Aí eu rei. Me deu um chute na perna. Ele usava duas caneleiras. O Mirko usava duas caneleiras. Tem a caneleira, a proteção, né? Ele usava duas. Por quê? De tão forte que é o chute dele. O outro tava duas caneleiras. E ele me deu um chute na minha perna que repartiu o músculo. Repartiu a parte da frente aqui, repartiu um lado pra cada lado. Não, você tá zoando. Ele quebrou, tipo, rompeu o seu músculo? Rompeu o meu músculo com chute. E eu, ai, ai, já saí gritando assim. Aí fui, só que eu morava com ele. Isso que a gente tava na casa dele, que ele tava construindo. Só que não tava pronta ainda. Então tinha a casa dele lá embaixo da montanha que não tinha elevador. Só tinha as escadas. E eu pra subir aquelas escadas. Eu me lembro direitinho, eu subi as escadas, assim, chorando, assim, com muita dor. Querendo ir embora. Já não, vou embora, vou embora. E quando ele viu que te machucou, ele não... Não, tá louco. Nem desculpa, pediu. Nada, nada. Treino, né? Treino, treino, treino. E aí quando eu vi, eu tô lá e eu tinha que passar pela sala pra ir pro meu quarto. E ele tá na sala lendo o jornal dele. Eu me lembro direitinho lendo o jornal, assim, ele só me olhou, assim, eu passando, que eu não queria mancar, mas não tinha como. Tava horrível a situação. Eu passei, ele pegou uma meia, ele tinha uma mania de botar o gelo dentro da meia, sabe? Botava, e pegou e me deu, assim, o gelo, assim, eu passei, assim, peguei o gelo e fui pro meu quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu comecei a chorar já. Muita dor. Mãe, mãe. A gente queria chamar a mãe, né? Muita dor. Eu fiquei duas semanas sem treinar. A outra vez que me machucou pra recuperar, fiz a terapia, comecei a fazer, ele contratou todo mundo lá. Uma vez ele me deu um uppercut também no nariz. Pum, o uppercut aquele que vem de baixo. O gancho. O gancho, aquele uppercut, né? Pum, me deu no nariz aqui, ó. Então, a parede, a parede que a gente tem aqui no meio, que é a paredezinha aqui, ó, ela abriu. Ela fez assim, ó, por dentro. Então, ficou o sangue acumulado ali dentro. E eu não consegui nem respirar. Não consegui respirar pelo nariz. Que tapou assim, sabe? Na narina assim, por dentro. E eu fui no médico, os caras lá no médico, Deus o livre, né? O cara mandou botar uma combuquinha aqui embaixo, aqui já deu um cortezinho com bustura e já, pá! Costurou, já seiu todo mundo. Mas sangue, né, meu? Muito sangue. E essa foi a segunda que ele me machucou. Ô, mas agora ele como pessoa... Não, não, isso aí, ele é de lua. Não, me tratou super bem a vida inteira, teve meu professor e ele falava que eu não ia fazer isso. Ele falou assim, ó, nunca vou te chutar na cabeça. E é verdade, ele nunca me chutou na cabeça. Porque se fosse chutar, ia ficar ruim. Ele era na cabeça, né? Naquela época, se fizesse hoje com ele assim, ia ficar na boa, de mesmo nível. Mas era outro nível. O Mirko sempre foi ele, sempre treinando muito, né? Então era outro nível. Eu tava lá pra ajudar ele no jiu-jitsu e eu não tinha meu nível de MMA tão apurado como ele, entendeu? Se ele me chutou na minha cabeça, ele me nocautei e acabou. Não tinha como defender. Mas quando ele falava aí, eu falava, não, vamos ver então. Eu falava pra ele, vamos ver então. Pode, vem, vamos fazer ali. Eu e tu... Ele, não, meu professor, eu te respeito muito, não sei o quê. Então ele era um cara de brincalhão, muito brincalhão, Mirko, mas de lua. Um dia ele tá bem contigo, conversando, outro dia ele ficava, quem é que mexeu na luz aqui? Aí o Igor pegou, fui eu, porque não podia mexer na luz. Ele tinha umas manias assim, sabe? Uns toques, né? Não podia mexer na luz. Sabe, eu ligar essa luz, eu não ligar essa. Ele tinha uma mania feia. Que merda. Não, é dando um exemplo assim da luz, que eu me lembro. Daí o Igor falou, fui eu. Daí o negócio é o seguinte, vou cortar teu salário, não sei o quê. E a Bava xingou o Igor de tudo que é jeito, vou te suspender, tá uma semana suspenso, não sei o quê. Eu ficava louco. Então ele tinha essas coisas assim de lua, mas era um cara bem brincalhão, bem brincalhão. Você me tratou muito bem.